Pessoal, J.B. de Carvalho e J.B. Júnior vão cantar este samba em homenagem a Portela e o seu presidente natal. Salve o senhor! Salve a Portela! Salve o senhor! Salve o senhor presidente natal! Salve o senhor presidente natal! Portela, querida, és a razão da minha vida. Portela, rainha do samba, escola de gente fama. Me leva a vida feliz, és o orgulho do meu país. O seu azul e branco representam o azul de anil, o branco representa a paz do meu Brasil. Portela, querida, és a razão da minha vida. Portela, rainha do samba, escola de gente fama. Portela, querida, és a razão da minha vida. Portela, rainha do samba, escola de gente fama. O que leva a vida feliz, és o orgulho do meu país. O seu azul e branco representa o azul de anil, o branco representa a paz do meu Brasil. Portela, querida, és a razão da minha vida. Portela, rainha do samba, escola de gente fama. Portela, querida, é a razão da minha vida. Portela, rainha do samba, escola de gente fama. Portela, querida, és a razão da minha vida. Portela, rainha do samba, escola de gente fama. Legenda por Sônia Ruberti